Olá pessoas bonitas, mais uma terça-feira e nós juntas, hoje nós vamos falar sobre Eva. Mas vocês podem perceber que hoje nós não estamos na minha casa, hoje nós estamos na igreja, na igreja Iesusiepot, aqui na Eslovênia, onde eu e meu marido somos pastores há 5 anos. Já fazem 9 anos que nós moramos aqui e há 9 anos somos missionários aqui. Mas há 5 anos atrás Deus nos concedeu o privilégio de nos tornarmos pastores das ovelhas dele. Aqui na igreja em Maribor nós somos em torno de 50 pessoas, todas elas foram ganhas para Jesus por mim e pelo meu marido. O meu marido é o pastor principal e eu sou a auxiliadora dele aqui no ministério, eu trabalho com as mulheres. Mas hoje nós vamos falar de Eva, que segundo Gênesis 3.20 é a mãe de toda a humanidade. Vamos falar da esposa idônea que Deus fez a Adão. Adão, o homem que Deus colocou no jardim do Éden para governar a sua criação, entregou para ele autoridade, usufruto do jardim e só pediu para que os dois não comessem de uma única árvore que se encontrava no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus os alertou, se um dia vocês comerem, vocês certamente virão a morrer. Não era para Adão e Eva conhecerem o pecado, a dor, a perda ou a morte. Na verdade aquela proibição de Deus era um alerta para o bem deles, era uma cerca colocada antes do precipício. Mas parece que todo aquele sistema de perfeição, que aquele marido maravilhoso, aquela esposa maravilhosa, aquelas conversas de final de tarde com Deus, algo aconteceu. Porque a Eva começou a andar muito perto da árvore do bem e do mal e cada vez mais perto que ela andava, mais perto da cobra ela ficava. A ponto da cobra conseguir conversar com ela. Eu fico imaginando a cobra gritando, Eva, Eva, vem aqui, olha aqui Eva. E a Eva indo embora. Dia após dia. E Eva começou a olhar a cobra. E Eva começou a achar que talvez a cobra não fosse tão má. E Eva talvez até no seu coração quisesse falar da cobra para a cobra de Deus. Qual era a intenção de Eva ao se aproximar da cobra? Ao dar ouvidos para a cobra? Por que ela não fugiu da cobra? Pois era a única proibição de Deus não chegar perto daquela árvore aonde a cobra habitava. Por algum motivo, a Eva começou a escutar a cobra. A se aproximar da cobra. E as palavras da cobra começaram a entrar no coração de Eva. Dia após dia, provavelmente, Eva voltava e escutava da cobra. Deus não quer que tu coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque ele não quer que tu fique como ele. E acho que isso começou a entrar no coração de Eva e a Eva começou a desejar mais do que ela tinha. O que ela tinha já não a satisfazia. Faltou gratidão no coração de Eva, de olhar ao seu redor e pensar, nossa, eu estou no jardim, eu tenho todas as árvores para poder comer, eu tenho Adão para me cuidar, eu tenho Deus para conversar. Mas, de repente, aquela árvore começou a tomar uma dimensão tão grande nos pensamentos de Eva, ao ponto dos pensamentos do coração de Eva serem tomados por aquilo. Provavelmente, Eva passou dias pensando naquilo, desejando aquilo, deixando aquele desejo crescer dentro dela. Ao invés dela fugir, dela correr, dela pedir socorro para Adão, dela conversar com Deus numa viração de dia, não. Ela começou a escutar. E aquelas palavras entraram pelos ouvidos de Eva. E a imagem da árvore começou a entrar pelos olhos de Eva. Começou a habitar os pensamentos de Eva. E, aos poucos, tomou conta do coração de Eva. E Eva já não enxergava mais toda a perfeição que a cercava, o marido maravilhoso que ela tinha, o Deus a quem ela servia. Nada disso teve mais peso do que aquela árvore. Aquela árvore virou desejo da Eva. Aquela árvore eram os pensamentos de Eva. Eva sentia o gosto da árvore. O corpo dela pedia pela árvore. E, insensatamente, ela se deixou persuadir pela cobra. Vamos ler junto Gênesis 3? Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Eva falou para a cobra. Que ela não deveria comer e nem tocar. Provavelmente, ela tocou no fruto e viu que nada aconteceu. Ela foi se aproximando cada dia e cada vez mais do precipício. Tocando no fruto, ela viu que não morreu, que nada aconteceu. Então, por que não comer? Por que Deus tinha feito essa proibição? Não há nada de mal em comer o fruto. O fruto, como todos os outros. Eva não entendeu que havia uma restrição para ela, na vida dela e de Adão, para protegê-los, para salvaguardá-los do mal. Eva, já com um desejo incontrolável, acabou tomando do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal e comeu. Eva colocou a sua vontade na frente da vontade de Deus para a sua vida. Ela fez as suas escolhas sem escutar a Deus, sem seguir os conselhos de Deus para a sua vida. A consequência foi que ela deu também ao seu marido. E ao perceberem o pecado, ao perceberem, ao terem os olhos abertos ao bem e o mal que acabaram de fazer, se envergonharam um do outro e se envergonharam por causa do pecado. A primeira reação que o pecado traz nas nossas vidas é o juro, é a vergonha. O pecado nos envergonha. Depois, no versículo 8, vocês podem ler comigo, Eva fez as suas escolhas, escolhas das quais Deus tinha avisado que traria a morte. Ela escolheu ser Deus. E foi visitada pela vergonha e depois pelo medo. Depois dela ter cometido o pecado junto com Adão, ao invés dos dois procurarem por Deus, eles foram se esconder de Deus. Quando Deus foi ter com eles e perguntou por que vocês se escondem, a resposta deles é que eles estão com medo de Deus. Então, Deus pergunta para eles, vocês comeram da árvore do bem e do mal? Vocês pecaram? Por que isso que o pecado traz? O pecado traz vergonha, o pecado traz fardo, o pecado traz medo. Mas Deus, cheio de amor e de misericórdia, começou a conversar com eles e a explicar a consequência das suas atitudes, das suas escolhas. Adão e Eva, então, estavam envergonhados. Haviam perdido o privilégio da vida eterna, o privilégio da comunhão com Deus diária. Agora, eles teriam que sobreviver. De acordo com as suas possibilidades, com o seu trabalho, na luta do dia a dia, Deus os tirou do Jardim do Éden, pois o Jardim do Éden pertencia a Deus. Tirou Adão do governo do Jardim do Éden, fechou a porta para Adão e disse, Adão, agora tu comerás do suor do teu rosto, Eva. Agora teu marido governará sobre ti. Tu parirá com dor. Mas Deus não deixou eles, porque a Bíblia nos conta que Deus conversava com os filhos dele. Mas, infelizmente, o bem e o mal entraram dentro da família de Eva. Eva teve dois filhos, Caim e Abel, Caim o mais velho. Deixou que os ciúmes, que a inveja o governasse, era um homem cruel. Acabou matando seu irmão, Abel. Aquilo deve ter destroçado Eva, apesar de Deus também ter falado com Caim e disse, Caim, eis que o pecado jaz na tua porta, cabe a ti dominá-lo. Mas Caim, assim como Eva, não dominou o pecado. Foi tomado pela sua ira, foi tomado pelos seus ciúmes, pela sua inveja e acabou assassinando Abel. Adão e Eva não foram criados por Deus para isso. Mas é isso que o pecado nos traz. Deus não abandonou Adão e Eva, porque Adão e Eva tiveram mais tarde um filho chamado Sete, o pai dos semitas, da onde vem Jesus. Mas mesmo assim, eles tinham um ao outro. Eles eram um plano de Deus para a humanidade. E Deus estava no controle do caos, como sempre, apesar das nossas más escolhas. Deus ensinou para Adão e Eva a serem companheiros, a compartilharem da dor, do medo, do frio, da glória. Ensinaram Adão e Eva a serem um. E Adão e Eva só venceram essa situação, só não morreram logo depois de saírem do Jardim do Éden, porque eles eram um. Dá uma olhada no que diz Ecclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Um cordão de três dobras, uma aliança de três dobras, não arrebenta tão fácil quando é feito da esposa, do marido e de Deus. Quem segura o relacionamento quando o pecado entra, quando a consequência das nossas escolhas nos assolam, é o Senhor. Os casamentos só persistem quando Deus é o mediador da aliança, quando Deus está segurando a aliança. Sem Deus é impossível os relacionamentos permanecerem depois de algumas tragédias, de alguns acontecimentos. É impossível permanecerem até a morte. Os separar, se Deus não for o mediador. A nossa sociedade hoje vive num desespero de viver o dia de hoje, num desespero de viver o prazer e pela busca desesperada de um prazer, assim como Eva, a consequência tem assolado os casamentos. Famílias têm sido desfeitas porque esposas e maridos não têm conseguido perdoar, porque esposas e maridos não acreditam na restauração e na restituição de Deus. nós hoje temos Jesus, o descendente de Eva, aquele que Deus prometeu a Eva que Deus traria para a mulher para pisar na cabeça da cobra. Hoje nós temos Jesus. E por causa de Jesus, hoje nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, a herança de Jesus para nós, salvação, cura e ainda sermos habitação do Espírito de Deus. Desenvolvendo esse relacionamento com o Espírito de Deus, nós já não precisamos ir ter com a cobra, porque Deus não está só no final da tarde para conversarmos conosco, para conversar conosco. Ele está agora, aí na tua casa, aí é onde tu te encontra e Ele pode falar contigo. Se tu te dispuseres a falar com Deus e a escutar do Espírito Santo, tu não precisarás escutar da cobra. O meu conselho é que, se caso a cobra esteja te cercando e caso tu já esteja dando ouvidos à cobra ou se o desejo já tomou conta do teu coração, ainda há tempo. Te refugie em Deus. Procure alguém para conversar. Não te isola, não te esconde, não sinta medo, assuma a responsabilidade. Tome uma postura, desmascare a cobra para a destruição. Que Deus te dê uma ótima semana. Muita sabedoria de Deus na tua vida e que na semana que vem nós possamos estar juntas aqui com uma vitória sobre a cobra. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem.